Olha, a gente falou muito sobre a mudança, né, a dança das cadeiras na Globo, nas outras emissoras, e agora chegou uma notícia pra gente envolvendo a queridinha do Jornal Hoje, que ela já saiu há tanto tempo do Jornal Hoje, mas ninguém tira ela do coração, né? Uma das pessoas mais carismáticas que a gente tem na TV brasileira. Carisma puro, cara. Muito. Nunca esqueço daquele dia que ela chorou, né, no Altas Horas, que a filha dela tava conhecendo, o Pablo Vittar, ela chorou de emoção, achei tão bonitinho. Envolve Sandra Neyberg. Ela mudou, vai sofrer, na verdade, uma mudança drástica ali de carreira. E, pra quem não sabe, Sandra começou na TV, não sendo repórter, nem jornalista, nem nada. Ela era atriz de novela da própria Globo. Você sabia disso? É, eu sabia. Inclusive, tem muita gente que acha que ela fazia ali o Castelo Rá-Tim-Bum, né? É, o Passarinho. É, o Passarinho, mas não era ela não, gente. Ela disse que não era. Mas ela, obviamente, já tem uma carreira super consolidada no jornalismo, mais de 30 anos aí no jornalismo da TV Globo, e agora vai mudar de carreira, sim. Vai voltar ao ofício de atriz, tá? A apresentadora do Globo Repórter vai fazer aí o espetáculo Pedro e o Lobo no Teatro Municipal de São Paulo. Ela falou aí sobre a vontade de retomar sua paixão pelas artes cênicas, tá? Durante a pandemia foi quando ela iniciou essa vontade aí de fazer esse retorno à sua antiga carreira. Ela disse que sentiu, inclusive, vontade que precisava dar uma nova chance para a atuação. Confessou aí que tinha muita vontade de resgatar esse momento que foi especial para a vida dela. Inclusive, ela começou a atuar em comerciais quando tinha seis anos de idade. Nova já, né? E fez programas de TV e novelas. Ela disse que uma coisa foi levando outra. Quando viu, já estava trabalhando com carteira assinada por dois anos com o grande Ronald Golias, né? Olha só. Quem não lembra do Golias, né? Bom tempo. Ela trabalhou no Bronco, né? O programa humorístico dele naquela época. Também trabalhou em Tacis e Glória, Pacto de Sangue, A República. Ela trabalhou um monte de coisa, mas aí depois começou a se dedicar ao jornalismo. E a gente, que é assim, dessa geração de agora, lembra dela como apresentadora do Jornal Hoje, né? Sim. E, na minha opinião, foi tirada de uma maneira muito abrupta do Jornal Hoje. Não acredito que ela merecia estar esquecida no Globo Repórter. De verdade. Eu acho que ela estava ali no Hard News, no dia a dia, né? Entregando ali, sempre ali, uma ancoragem muito boa. Aquilo que a gente falou também, sempre com muita personalidade na hora de dar a notícia, né? Eu acho que foi um erro crasso da Globo ter excluído ela do Jornal Hoje. Sendo que ela tinha, ao meu ver ainda, muito combustível, quem sabe, até para ir para o Jornal Nacional, né? Eu acho que é uma âncora que está sendo desperdiçada nesse Globo Repórter aí. Olha, eu concordo. Eu acho que a Sandra lá imprimia uma identidade muito própria, né? Nas falas dela, na forma como ela conduz o programa ao vivo, né? Como ela conduz ali, conduzia o Jornal Hoje. Foi um nome que foi cotado também para o encontro, né? Para uma substituição ali da Patrícia Poeta. Nas primeiras semanas, quando surgiram aquela lista, quando montaram, divulgaram aquela lista de possíveis sucessoras do encontro, né? Fora a Patrícia Poeta, ela foi uma das citadas ali. Que poderia ser melhor aproveitada também. Eu acho que o Globo Repórter tem, claro, a sua nostalgia, a sua importância na grade de programação. Eu não gosto. Eu acho ruim. Ah, eu gosto. Eu acho que é só o enlatado, um monte de reportagem que ninguém se entorta. Ah, é gostoso de ver. Ah, não gosto, não. Acho uma porcaria. Desculpa aí para o pessoal que trabalha. Mas com oi. Acho um enlatado, chato, chato demais aquele programa, cara. Porque ele só mostra coisas que não fazem... Ao meu ver, de verdade, o Globo Repórter é aquele jornalístico que está numa bolha. Pô, por que a pessoa quer saber sobre, sei lá, os pandas, sei lá o quê? Pô, pelo amor de Deus. Dá um negócio assim um pouco mais vivo. Eu acho que falta um pouquinho de energia no Globo Repórter, de verdade. E é uma crítica construtiva que eu estou querendo fazer aqui. Não estou falando só de ódio no coração, não. Porque eu realmente não gosto do programa. Mas eu acho que falta energia no Globo Repórter. Eu acho que é um jornalístico que poderia ser um pouco melhor. E dá aquela sensação de que você está assistindo um negócio que foi gravado há muito tempo atrás. Um enlatado. Que eles só estão enfiando ali porque não tem outra coisa para passar. Eu acho que colocar a Santander Berg foi um erro exatamente porque ela... Como você falou, né? Ela imprimia essa identidade ali. E ela fica presa no Chroma Key, sendo o VJ de documentário, né? Igual o... O colega dela. O colega dela lá, o Evaristo, foi para a CNN e virou o VJ de documentário. Ficava ali só no Chroma Key, chamando o documentário. Então, narrando o documentário. Então, eu de verdade não gosto. Acho que é um erro. Tudo bem manter na grade. Eu não vou assistir de qualquer jeito mesmo, mas não faz sentido. Mas eu acho que a Sandra fez certo sim em ir para as artes cênicas. Que é algo que ela gosta e eu tenho certeza que ela vai ser muito mais valorizada do que somente nesse enlatado aí de final de noite de sexta-feira. Olha, eu ainda acho que assim... Ela apresenta super bem, né? Faz falta na programação ao vivo. Já que o Jornal World teve toda aquela repaginada. Agora o apresentador fica em pé. Não tem mais bancada. Se a gente for parar para ver, não tem bancada mais na hora do almoço. E isso foi muito graças ao que o Balanço Geral fez. Isso a gente precisa dar esse crédito para a Record e principalmente para o Balanço Geral. Porque o Balanço Geral tirou as bancadas, né? Os programas da tarde, assim, Vespetti, na hora do almoço, tiraram todas as bancadas. Ficou uma coisa mais próxima que acabou interferindo no Jornal Boji também. Que é muito o que a gente vê na Globo News também, né? Nas emissoras de rádio News. Não tem tanto mais a bancada. Que parece que as pessoas ficavam presas ali. Só os jornais noturnos, os de madrugada, que ainda mantém esse formato. Mas ainda tem uma dinâmica um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Acho que nesse formato seria super legal a Sandra voltar para o jornal hoje. Ou até, já que ela quer investir mais no entretenimento. Ela ser, quem sabe, uma sucessor em algum programa legal da casa. Imagina, ela não é de casa, cobrindo férias da Ana Maria, por exemplo, no Mais Você. Eu acho que a Sandra, que já está em São Paulo e ainda é contratada, seria um aproveitamento muito maior, por exemplo, ela cobrir férias ali do Mais Você, do que aqueles dois lá que ninguém nem lembra o nome deles, né? A moça e aquele rapaz, eu esqueci o nome dele. Os dois que ninguém nem lembra. A Thalita Moretti e ele, eu realmente não lembro o nome. É, poxa, poderiam colocar, não, vai ser como a Sandra, maravilha, deixa ela lá no ao vivo, fazendo, vai ser super bacana, né? É aquilo, né? A Globo tem muito isso de não querer fazer essa transição enquanto a pessoa ainda está no ar, né? Ela teria que sair desse programa, como aconteceu com o Tadeu Schmidt, que teve que sair do Fantástico, ter um período, né? Ali de algum tempinho, assim, digamos assim, para descansar a imagem e depois partir para o entretenimento, né? A gente viu isso acontecer com o Tadeu, isso aconteceu com o Bial naquela época, isso aconteceu com o Tiago Leifert, a Fátima, o Tiago Leifert que saiu do esporte, isso aconteceu com a Maria Beltrão, enfim, vários nomes saíram do jornalismo para o entretenimento. Eu acho que o caminho para a Sandra Denberg seria esse, a menos que ela realmente se encante pelas artes cênicas novamente e abandone a TV, o que a gente até o momento não sabe se vai acontecer ou não. É, poderia ser, acho que é um nome que pode ser melhor aproveitado, muito melhor aproveitado. Ela tem um talento gigantesco e está sendo resumido ali a poucas páginas. Ela se diz muito satisfeita com o Globo Repórter e, sinceramente, eu não duvido, porque se a gente for parar para pensar, o Globo Repórter, que é um programa semanal, que ela pode gravar ali 10 programas uma semana, se ela quiser, e ficar livre o resto do mês, é muito menos trabalhoso do que o Hard News, onde ela teria que chegar cedo todo dia, apresentar o programa até meio dia e ter toda aquela rotina muito cansativa de redação que a gente já sabe como que é. Então, é, de certa forma, um presente grande ela ter o Globo Repórter, né? Porém, eu acho que é um talento que poderia ter sido melhor aproveitado. Então, ela volta para as artes dramáticas, né? A Sandra Annenberg volta a ser atriz, como ela começou na televisão brasileira, como atriz.